Hoje vai ser uma festa Folha em Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá! Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, esse dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vê de vez É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum! Tchau! Tchau!